Rock Moth está de volta aos seus velhos truques! Paris está em perigo! Lali Lou, Ladybug e Cat Noir estão prontos para proteger a cidade novamente! Estou me transformando no Rock Moth! Faça um terno de tecido atlético preto. Faça calças brilhantes. É uma jaqueta justa e uma gola alta na parte superior. Pinte um pedaço de plástico e corte inserções pontiagudas e uma cruz. O rosto do vilão está escondido atrás de um capacete prateado. Seus olhos parecem tão maus! Há luvas pretas em suas mãos. O poderoso vilão está sentado em um trono. O Rock Moth não pode perder pra Ladybug e Cat Noir assim. Devo tomar o poder deles! Eu sei o que eu vou fazer! Eu vou te dar o poder! Voe meu Akuma! E traga-me esses talismãs de super-heróis! A amiga de Marinette, Juleka, tem um pingente em forma de urso. Enquanto ela não estava prestando atenção, Akuma o possuiu e a transformou em um urso malvado. Tudo o que resta é a bolsa dela. Cidade? Cuidado! Vamos fazer uma sessão de fotos. Traga boinas de feltro. Corte alguns pedaços. Costure as bordas e vire-as do lado direito. Adicione um suporte e uma cauda. Elas são tão lindas! Vou pegar a vermelha. Também precisamos de acessórios. Marinette trouxe feltro. Quadrados unidos pra fazer fitas. Adicione franja. Um lenço estiloso como esse é o sonho de todo fashionista. Precisamos trazer pra Adrien. A fotógrafa chega trazendo roupas e acessórios. Finalmente! Vamos trocar de roupa. Espero que dê tudo certo. Claro! Nós podemos fazer isso. Arrumem suas boinas e vamos começar. Não sejam tímidas. Gente, vocês são muito sérias. Sentem-se mais perto. Se abracem. Mas o anel de Adrien começou a piscar. Vocês vão ter que tirar todas as suas joias. Mas nós nunca tiramos. Não se preocupem. É só rapidinho. E elas tiveram que concordar. Elas estão posando e tirando fotos super legais. Ah, eu esqueci. Precisamos também de alguns croissant. Espero que a padaria ainda esteja aberta. Eu vou pra tia Laura pegar alguns. Isso não é problema. Adrien correu pra pegar os croissant. Baby Lowe está se transformando em uma criatura incrível. Plague de Kwame. Remova o cabelo velho. Ela vai precisar de orelhas pra esse look. Pinte o cabelo de preto. Esses olhos de neon são tão brilhantes. Adicione uma boca pequena e manchas brancas. Os dentes de Plague estão prontos. Quem é esse próximo a ele? É o Landaro Kwame Tiki? Marinette está tomando chá com Tiki. O Kwame está se movendo. Estou desconfortável. Tive uma ideia. Podemos adicionar um travesseiro. Assim tá muito melhor. Obrigada. Vejo tantas guloseimas na mesa. Sirva-se, Tiki. Com essa coroa de donut, eu sou a rainha dos doces. Que dia lindo. Ah, onde está a Plague? Olha aqui, bebê. Olha, tudo tá tão lindo hoje. O vento, o passarinho, o sol. Adrian se empolgou tanto em falar sobre o tempo que a Kwame ficou entediado. Vou ter que fazer minha própria diversão. Adrian sentiu pulsação debaixo do solo. É um terremoto? Mas eram pegadas de um urso gigante. Adrian está pronto pra salvar a cidade. Plague, estou soltando minhas garras. Mas nada tá acontecendo. Ah, não. Eu deixei o meu anel no banco. Plague, vem aqui. Tiki atendeu sua chamada. Não consigo encontrar a Ladybug. Não há tempo. Pegue o talismã dela e salve a cidade. Ok. Pinte os brincos com as cores da Ladybug. Adicione manchas e cubra com esmalte. Adrian coloca os brincos e a transformação começa. O Sr. Bug está correndo pra ajudar. Marinette e o fotógrafo estão olhando as fotos. De repente, a terra começa a tremer. E ajuda! Algo tá acontecendo! Ai, não! Eu preciso me transformar! Corte um pedaço de cotonete. Decore com meia miçanga e pinte um anel de prata. Uma prata é o design da assinatura de Cat Noir. Se você colocar um anel, seu dono se transformará em um super-herói. Marinette se escondeu atrás dos arbustos. Tiki, voe até mim! Eu sou Plague e eu não consigo encontrar Cat Noir. Eu preciso salvar a cidade. Anel se apresse! Marinette está se transformando em Lady Noir. Sem espiar, eu vou me trocar atrás de uma cortina. Teremos que mudar o cabelo. Espero que uma base de peruca preta seja boa pra você. Desfaça as fitas de cetim pra fazer fios. Marinette está aos poucos adquirindo um lindo cabelo preto. Eu vou ficar enrolada sim! Os estilistas estão esperando o corte de cabelo. Corte a franja. Faça uma longa trança. Isso é muito melhor! Trouxe tecidos! Ótimo! Faça um traje de super-herói usando um modelo. O terno de Cat Noir também serve pra Ladybug. Não tô acostumada com isso. Enormes olhos verdes com pupilas de gato dão a ela uma supervisão. Escondo o rosto sob uma máscara. Complete o look com orelhas e cinto. Transformar! Marinette está se transformando em uma nova versão de si mesma. Justiça será feita! Lady Noir vai salvar a cidade. Marinette se aproximou. Ok, tá na hora. Pular! O urso só conseguiu ter uma olhada nela. O urso gigante está destruindo a cidade e transformando todas as coisas com ele. Ah, socorro! O urso está andando com o urso na coleira. Que louco! O monstro está derrubando postes de luz e olhando as janelas com sua visão de laser. Lady Noir e Mr. Bug já estão aqui. Nós cuidaremos disso! Faça um ioiô pro Mr. Bug. Amarre o fio dental a um palito e apare-o. Lady Bug vai pegar esse vilão! Pinte um pedaço de canudo de prata. Adicione sinais de neon a uma pata. Complete o suporte com um par de peças móveis. Se você pressionar uma pata, um bastão de batalha desarmará os rivais de Lady Noir. Mr. Bug e Lady Noir estão tentando desarmar o urso. Esse aí adorou! Nós podemos lutar contra ele! Atacar! Ela sabe como lidar com esse pessoal. E o Sr. Bug acha difícil usar um ioiô. Isso vai ser difícil! Sinto tanta falta na minha equipe! Ela tá rindo de sua falta de jeito! Golpei! Mais um golpe! Mas o urso é muito forte! Isso é como se fosse uma picada de abelha pra ele! Não machuca! Só o deixa mais irritado! Vamos melhorar o nosso plano! Enche uma garrafa de vidro com slime. O doce mel é uma boa isca pra um urso! Ele tá ficando com fome de qualquer jeito! Temos de ser mais espertos que ele! O meu colo coça! Eu quero muito mel! Encontrei um frasco inteiro! Talvez isso distraia o monstro? Hum... Vale a pena tentar! Yes! Elas escalaram a torre Eiffel! Vamos deixar o mel em algum lugar que ele possa ver! O urso vê o mel imediatamente! Peguei você! Mr. Bug usou um de seus acessórios e prendeu o monstro! E o urso caiu! Lady Noer desarmou o Akuma quebrando o amuleto com seu cajado! E ela voltou a ser ela mesma! Mr. Bug pegou o Akuma com um movimento rápido! O que aconteceu? Pegue sua bolsa! Tá tudo bem! Obrigada, pessoal! Não tô me sentindo muito bem! No caminho pra casa, ela se livrou do medalhão! É sempre bom garantir! Todos os ursos voltaram a ser pessoas! O cão tem o prazer de reconhecer seu dono! A fotógrafa também voltou à sua forma humana! Lady Noer está voltando por seu Kwame! Trabalhamos tão bem juntos, Plug! Aqui está sua recompensa! Ela pegou o talismã de volta e se transformou em Marinette! Tiki também ganhou algumas guloseimas! As modelas encontraram o fotógrafo perto de um banco! Isso foi inacreditável! Eu tenho que ir! Que dia agitado! Mais uma missão pra salvar a cidade foi um sucesso! Paris ainda é linda!